Bom dia, domingão que nos fez o Senhor, por isso estamos alegres, regozijamos no Senhor. Tudo bom com vocês? Eu tive uma semana abençoada em vocês. A minha foi maravilhosa. Semana passada, no nosso Papa de Amiga, nós falamos sobre perdão e veio uma pessoa, logo no outro dia, veio uma pessoa falar pra mim, olha, eu ouvi sua mensagem, eu ouvi seu vídeo, era de madrugada e essa pessoa estava chorando. E olha, eu estou indo agora, na casa da minha família. Ela falou lá, quem era a família, eu não vou falar. Vou pedir perdão. E aquilo me deixou assim, sem palavras, né? Porque, às vezes, eu fico sem graça. Quando as pessoas vêm falar, vêm elogiar, a gente gosta de elogio e tal, mas na hora que tem assim, a gente fica sem graça. Porque eu não tinha ideia que esse vídeo ia ter essa proporção, entendeu? Assim, é simples. É um vídeo simples, é um papo de amiga, eu desabafo, às vezes, uma coisa que eu estou sentindo. Então, nos domingos, eu estou aqui começando com vocês. Eu sinto vocês do outro lado, como se eu estivesse realmente começando com vocês do outro lado. E minha intenção é ajudar. Aí, quando acontece essas coisas, eu fico sem graça. Mas, tá bom, Deus abençoe e espero que esse vídeo tenha tocado também em você, que está ouvindo aí, tá bom? E o vídeo de hoje vai ser sobre isso, sobre gratidão. O que eu quero falar com você. Nosso papo hoje, gratidão. Eu quero ler com vocês. Ah, tá, antes de eu ler, eu quero falar sobre o que me deu essa ideia de falar sobre gratidão. A Meiriane Gonçalves, ela é de Goiás. Ela mandou uma mensagem pra mim, lá no message, falando assim, que alguns meses, Ela recebeu um vídeo que é idoso, o jovem que deu certo. Aí, ela falou que ela ouviu aquele vídeo e ela falou que a vida dela com a neta dela é antes e depois desse vídeo. Aí, ela falando que ela e a neta dela brigavam muito. A filha sai pra trabalhar, mora ela, a filha e a neta. E a filha sai pra trabalhar e ela fica com a neta. A neta dela tá adolescente. E ela falou, eu tô falando o nome dela porque ela falou o que eu podia falar, tá, gente? E ela falou que... Elas brigavam por nada, sabe? Elas discutiam por nada. Ela, como uma idosa, ela se trocava com a neta. Às vezes, a neta pisava na bola com ela, mas mais era ela. Ela falou que ela foi entender, com aquele vídeo, ela foi entender o quanto ela era chata. Ela não tinha essa noção de quanto ela era chata. E aquele vídeo fez ela entender a chatice dela. E ela conversou com a neta dela. E ela falou que ela começou a mudar. E com isso, a neta dela também começou a mudar. E ela falou que as duas ficaram... A filha dela até admirou, sabe? E ela se inscreveu no canal. Hoje, ela é uma das minhas inscritas. E ela falou, sim, que... Hoje, ela e a neta dela são amigas. Elas conversam sobre tudo, sabe? Viraram, assim, muito amigas. Ela falou, sim, que você não tem noção do quanto a gente virou amiga. Sabe? E eu fico, assim, sem graça. Né? De novo, sem graça. Mas... Aí ela mandou essa mensagem. Ela falou que ela sentiu a necessidade de agradecer. Pra eu mostrar pra mim que tá tendo retorno. Que teve um diferencial na vida dela. Que ajudou ela. Então, me veio essa ideia de falar sobre gratidão. Porque gratidão... Não é assim... Você é grato. Eu não tô falando de ser grato. De... Eu te dou uma coisa... E você fala assim... Ah, muito obrigada. Ou eu faço uma coisa pra você. Ah, muito obrigada. Isso é educação. As pessoas educadas fazem isso. Tá? Se você... É... Não sabe a diferença... Assim... É... A diferença de gratidão e de ser educado. Né? Que às vezes você fala assim... Ah, mas eu sou grata. As pessoas fazem as coisas pra mim. Eu tô sempre falando muito obrigada. Isso é educação. Entendeu? Ser grato. É de sentimento que eu tô falando. É ser grato de sentimento. Tá? Aí você vai falar pra mim assim... Mas Marta... Minha vida... É terrível. Eu sou cheia de problema. Falta tudo na minha casa. Falta... Tô desempregado. Tô isso. Eu tô aquilo. Eu estou falando de gratidão. De sentimento. De sermos gratos. Você sabia... Que gratidão gera benção? Tem gente... Que vive... Olha... Que vive resmungando. Você fala assim... Bom dia, fulano. Olha... Ele desaba na sofrência. Isso dá uma angústia na gente. Sabia que pega? Que acaba com o nosso dia. Se a gente não for firme... Me abateu o pé não. Não vou deixar isso... Me deixar pra baixo não. Você acaba ficando pra baixo. Verdade. Tem gente assim. Mas temos que ser grato. Ser grato... Quando a coisa tá muito difícil... Ser grato... Você pensar assim... Algum dia Deus me deixou na mão. É bíblico. Lembrar dos favores que Deus nos fez... Quando a gente tá na dificuldade... Algum dia Deus nos deixou na mão. Sabe? Agradecer a Deus por todos os dias... Eu... Quando eu... Todos os dias quando eu me levanto... Eu falo... Esse é o dia que me fez o Senhor. Por isso... Eu regozijo em ti, Deus. Me alegro... Me regozijo em ti. Às vezes... No meio do dia... Acontecem algumas coisas... Que... Nos... Nos dá... Nos dá tristeza na gente. Mas aí... Logo... Passa. Entendeu? Porque nós temos momentos tristes. Mas nós somos felizes. Nós somos gratos. Eu sou grata a Deus. E minha vida... É... Tem mudado... A partir... De que eu comecei a ser grata. Sabe? A gente ajudar... Ajudar... O outro... É uma maneira de ser grata a Deus. A gente ajudando o nosso vizinho. Ajudando nossos amigos. Eu vou falar sobre isso mais pra frente. Sobre ajudar. Então... Sermos gratos. Por que, Marta, ser grato? Olha só. Você tá ouvindo? Nosso papo de amiga hoje. Tá ouvindo? Então você ouve. Seu ouvido tá bom. É motivo pra você ser grato. Se você fala... É motivo pra ser grato. Se você anda... É um motivo pra ser grato. Sabe? Respira. Gente... Como é bom respirar. Como eu sou grata a Deus pelo meu pulmão. Lá no hospital, gente. Tem um monte de gente respirando com o aparelho. Como eles gostariam de estar respirando, gente. Essa semana eu engasguei. Eu engasguei. Eu engasguei. Eu fui tomar um negócio de madrugada, um remédio. E desceu. E desceu. Antes do cérebro mandar. Engasguei. Eu engasguei. Tipo... Respirando assim... Desesperador. Desesperador. Aí depois que eu... Quando eu consegui respirar direito, olha... Eu agradeci tanto a Deus. Tanto a Deus. Porque eu sozinha... Aqui dentro de casa... Eu não consegui respirar. Terrível, gente. Foi terrível. E eu agradeci muito a Deus pelo sopro de vida. Se você sabia que o nosso... Respirar é o Espírito de Deus. É o... O sopro de Deus. Gente... Ele fez o homem... E depois ele assoprou... Nas narinas. Tá lá na Bíblia. Aí o homem respirou. A respiração de Deus. É o ar dele que... Que a gente respira. Entendeu? É isso que nos mantém vivos. Sermos gratos por estar vivo. Gratidão gera benção. Sabia disso? Gratidão gera benção. Quanto mais a gente agradece... Mais a gente recebe. A gente manda agradecimento pro céu... Desce benção pra nossas vidas. Tem gente... Que reclama de tudo, gente. De tudo. Reclama... Porque tá comendo salsicha. Reclama porque não tem carne... Mas tem salsicha. Tem salsicha também, gente. Eu já comi... Sem salsicha. Sem carne. Sem nada. Arroz puro. Ou só feijão e farinha. Eu já passei por esses perrengues da vida. Tava graças a Deus quando eu conseguia comprar um ovo... Pra dividir comigo e com meus filhos. Eu já vi gente... Reclamando. Falando assim... Ah, eu tava... É... Ah, esqueci. Qual é o ditado que fala. Reclamando porque tá comendo ovo. E reclamando e reclamando, gente. Reclamando porque tá comendo ovo. Ovo delicioso. Reclamando porque tem várias maneiras de fazer ovo. Sabe? Você imagina só... Um frango caipira... Ele leva o pentinho depois que nasce. Doze meses. O caipira. Mais ou menos aí. Pra poder ficar no ponto. No gordo pra comer. Esses aí de grande. Que é... Cheio das... Dos venenos. Dois meses. Mais ou menos. Dois meses já tá no ponto de comer. O franguinho. Agora imagina só. Você que fica reclamando porque tá comendo ovo. Se Deus fosse deixar... Esperar dois meses. Esse ovo que você tá comendo. Virar um franguinho pra te dar. Você ia ficar dois meses. A três. Comendo puro. Então Deus te permitiu você comprar o ovo. Seja grato. Até esperar o ovo virar galinha, filho. Você ia comer muito tempo puro. Ia reclamar muito. Vamos ser gratos, gente. Até pelo ovo. Sabe? Tem... Ó, ovo tem vários jeitos de fazer. E fica muito gostoso. Salsicha também. Tá bom? Então, vamos ler. Que eu tô só falando. Só falando. E tem aqui no Salmo 103. Bendize a minha alma... Bendize, ó, minha alma ao Senhor. E tudo que é em mim, bendiga teu santo nome. Gente. Bendize. Bendize é agradecer, tá? Ser grato ao Senhor. E tudo. É tudo. É seu pé. É sua mão. É sua boca. É o seu ouvido. Todo o seu corpo ser grato a Deus. Você ser grato com tudo. Não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa. Ó, não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É o que eu te falei agora. Que quando você estiver com a vida ruim, cheio de dificuldade, É pra você ser grato. E não esquecer de nenhum dos benefícios do Senhor. O que que é? É você lembrar dos favores do Senhor. É você lembrar, pô, se eu tô nessa dificuldade agora. Essa tempestade tá na minha frente. Esse mar, sabe, alto. Essas ondonas vindo pra cima de mim. Essa tempestade terrível. Aí você lembra. Não. Mas Deus já fez coisa pior. Eu já passei por coisa pior. E Deus me livrou. Então Deus vai me livrar dessa também. Essa onda pra Deus é só uma marolinha. Eu vou passar por cima. Eu vou vencer. Se eu não conseguir passar por cima, Deus vai abrir o mar e eu vou passar. E você ter essa fé. Sabe? E você ser grato a Deus. Senhor, muito obrigado. Porque aquele dia eu tava passando aquela dificuldade. E o Senhor me livrou. E o Senhor vai me livrar dessa também. E não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades. Quem sara todas as suas enfermidades. As minhas também. Porque eu tô junto e misturado com você aqui nesse versículo. As minhas, as suas, as nossas dificuldades. Por que ser grato? Porque Ele já nos perdoou. Porque Ele nos perdoa todas as nossas iniquidades. E Ele sara, Ele sara todas as nossas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida. E te coroa de graça e misericórdia. É Ele que nos livra de todo o mal. Ele nos livra da morte. Nos livra das tempestades. E ainda nos coroa. É. Ainda nos traz coisas boas. Ainda nos... Se nós formos gratos e obedientes a Deus. Ele nos coloca num grau alto. Ele nos honra. Ele nos dá dupla honra. Quem farta de bens a tua velhice. A nossa, né? Velhice. E... De sorte. Que a tua mocidade se renova como o da águia. Você já ouviu a história da águia, né? Qualquer hora eu conto a história da águia pra vocês. É bem interessante. Então, a águia, ela se renova. Sabe? Quando você pensa que ela tá, ó. Pra baixo. Ela some. Dá um sumiço. E volta. Unha nova. Bico novo. É... Pena nova. Tudo novo. Ela volta toda empoderada. Trabalhada no poder. Entendeu? Quando ela... Quando ela pensa que... Ela começa a ficar velhinha. Que não dá mais pra nada. Ela faz um monte de coisa e se renova. Qualquer hora eu conto a história pra vocês. Então, é isso. Bendi a minha alma ao Senhor. É isso que eu convido você. Nesse dia. A ser grato. Marta, como que eu posso ser grato? Você saber que se você ajudando, você sendo o sal da terra. Mateus 5, versículo 13. Deus fala, vós sois o sal da terra. O sal, ele não serve pra se temperar a si próprio. Quando Deus fala, vós sois o sal da terra. É porque é pra gente temperar. Pra nós sermos bênção na vida das pessoas. E quando você tá sendo bênção, você tá adorando a Deus. Quando você ajuda alguém, você tá sendo grato por Deus te dar condições de respirar, de falar. De bem dizer o Senhor com a sua mão, com o seu pé. Você tá sendo grato a Deus. Você tá adorando a Deus. Ajudando, sendo o sal. Essa semana veio uma enfermeira aqui. E ela tava conversando assim. Fala, Marta. Lá na... Ela é minha cliente. Eu trabalho no hospital. E a gente entra tão estressado. A gente sai estressado. E eu fico olhando aquelas pessoas lá assim. Às vezes a pessoa tá triste, né? E eu tava pensando numa maneira de... Das pessoas de ajudar, de fazer. Aí eu tava falando pra ela. Que assim, você pode cantar louvor baixinho. Você sabia que no hospital as pessoas em coma? Em coma. A família não pode chegar perto, né? A família não pode estar lá junto. E os enfermeiros, eles estão numa condição. Que muita família gostaria de estar naquele momento. E você pode fazer o quê? A enfermeira, né? Você que é enfermeiro, que trabalha no hospital. Chega no ouvido dessas pessoas. Fala palavras de bênção. Profetiza bênção na vida dela. Canta louvores baixinho. Sabe? Isso funciona. Um dia desse, minha prima falou de uma pessoa que tava em coma. E contou que lembrou da faxineira que cantava louvores no quarto. Quando ia limpar. Então, seja isso. Seja bênção. Seja sal. Tempere a vida de alguém. É disso que eu estou falando. De ser grato. Tá? Seja grato. Eu vou orar com você agora. Pedir a Deus pra te ajudar a ser grato. Tá bom? Senhor, eu quero te agradecer pelo fôlego de vida. Pra eu poder respirar. Muito obrigada, Senhor. Sou grato a Ti, Senhor. Por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a minha vida. Por todas as dificuldades que eu tenho aprendido, Pai. A ser grata. Eu estou aprendido com as dificuldades. A ser grata, Senhor. Eu quero te entregar a essa pessoa que está comigo orando. Nesse dia, Senhor. Te entregar nas Suas mãos. Senhor, todas as dificuldades. Todos os problemas que ela tiver. Que o Senhor sabe. Eu entrego ela nas Tuas mãos, Senhor. Ajude ela, Senhor. A ser grata. Ajude ela a ser tempero. Na vida das pessoas. A te adorar temperando a vida das pessoas, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Nos dê uma semana abençoada. Em nome de Jesus. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Eu quero... Ler com você. Ler com você. Eu quero mandar... Beijo. Toda semana eu vou sortear alguns nomes. Que forem colocados aqui embaixo. Pra eu mandar um abraço. Tá? Se você quiser colocar de onde você é, você coloca. Hoje foi sorteado. Que vai o meu abraço apertado. Cátia Nobre. Ana Dalva. Maria Cristina Guedes. Angélica Soares. E Marinete Teixeira. Tá? Esses são os nomes que foram sorteados aqui. E a Meiriane Gonçalves, que é a avózinha. Lá do... Que escreveu pra mim no Mensage. Tá bom? Então, olha. Meu beijão pra vocês. Meu abração apertadão. Assim, de cheiro gostoso. Tá bom? Que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma semana assim, ó. Esplêndula. Tá? E não esquece. Coloca seu nome aqui embaixo. Pra eu colocar no caderninho da oração. Do propósito. Tá bom? Já estamos começando a receber resultados. Tá? De bênçãos. Tá bom? Então, é isso aí. Fica com Deus. Não esquece. Durante a semana nós temos o nosso Eu Que Fiz Nem de Casa. E domingo o nosso Papo de Amiga. Compartilha essa mensagem com alguém. Tá bom? Deus te abençoe. Amém.